Eu acho que esse livro é bem legal para mostrar que uma criança também pode escrever livros. Ele escreveu com 13 anos de idade e é uma história que vocês vão gostar. Meu nome é Cecília, eu sou filha do João Carlos e esse é meu irmão, Beto, meu irmão mais velho. Nós temos outro irmão, o Alex, e nós estamos felizes porque meu pai continua lançando livros. Nosso pai continua lançando livros, apesar de ter falecido, ele está vivo. Nós estamos aqui para anunciar um livro muito especial. João Carlos Marinho é o autor do Gêmeo do Crime, que teria sido a primeira aventura que ele escreveu, mas não é. Quando ele tinha 13 anos, ele escreveu esse outro livro que só agora apareceu, As Joias Desaparecidas. As Joias Desaparecidas